A produção nacional de grãos está estimada em mais de 210 milhões de toneladas. Números divulgados hoje pela Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento apontam que a safra deve ser 1,3% maior que a anterior. O principal destaque é a produção de soja, que deverá atingir 101 milhões 200 mil toneladas, 5 milhões a mais do que na safra anterior, graças aos ganhos de área de plantio e de produtividade. Nós precisamos melhorar a agregação de valor na nossa exportação de soja. E um componente que atrapalha muito isso é a questão do ICMS. Essa variação do ICMS no Brasil atrapalha e muito, pois tributa a soja quando ela é processada e tem que ser transportada de um estado para o outro. E ninguém quer comprar, ninguém quer importar imposto. Então nós estamos muito esperançosos de que a votação no Congresso Nacional, que vai regulamentar todo o ICMS no Brasil, possa ajudar ainda mais as nossas exportações, não só primárias, mas que nós possamos industrializar e exportar boa parte da soja brasileira sem imposto. De julho de 2015 até fevereiro deste ano, os produtores rurais pegaram financiamentos para custeio e produção de R$ 87 bilhões, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.